Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. Só estou esperando o barulho dos seus passos, em direção a volta. O barulho dos seus passos, em direção a volta. Os passos, os passos, os passos, os passos. Está na vaca, está na vaca, está na vaca, está na vaca. Estou só te esperando Vem, vamos dançar Marará 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 Tem fogo, tem fogo Tem fogo Tem fogo Nos olhos Eu quero E vacina Marará Que Herói Que Herói Que Herói Que Herói Que Herói Que Herói Marará Marará Que Herói E fogo! E fogo dos vários! E fogo! Caraca, morra, caraca, morra, Messias Jesus! Caraba, Messias, caraba, sé! Portal dos sinas